Meu nome é Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Francisco Neves, gostaria que o senhor discorresse ainda um pouco mais acerca do problema da memorização dos nossos estudos. Lembro que certa vez em uma entrevista o senhor disse que após ler um livro, formava uma imagem e logo esquecia do que ler. Depois de certo tempo o texto retornava à lembrança, então o senhor passava a refletir sobre ele e analisá-lo. Exatamente isso. Eu acho que eu deixei ali também um depoimento sobre isso num blog que eu comecei, ligado ali ao meu site, é que eu tentava descrever algo do meu processo de aprendizado. Qualquer coisa que eu esteja estudando, a primeira coisa que eu faço é me deixar impressionar profundamente pela coisa. Como se eu estivesse assistindo um filme, sabe aqueles filmes que você fica assim na ponta da cadeira, sem piscar. Então, eu me deixo impressionar 100%, sem nenhuma defesa. Sem nenhuma, como é que se diz? Eu levo a coisa como se fosse realmente um espetáculo. E daí eu deixo que aquilo fique dentro de mim, sonho com o negócio, aparecem outras imagens, etc. E, aos poucos, aquela experiência se condensa numa estrutura mais abstrata. Onde eu posso dizer, foi isto que aconteceu. O que eu vi ali foi isso. Quer dizer, eu espero que apareça uma expressão, vamos dizer, conceptual daquilo que eu vi. A partir da hora que eu tenho a expressão conceptual, bom, daí eu posso voltar lá e ver se eu observei a coisa como ela realmente foi. Ou se faltou um pedaço. Mas eu acho que esse primeiro momento, vamos dizer, da espécie de impregnação, ele é o essencial. Agora, você tem que rezar a Deus para não deixar o diabo te enganar. Porque você pode, vamos dizer, se impregnar de veneno. Está certo? Bom, se impregnar de veneno, sabe o que você faz? Você vomita. Por exemplo, no Jardim das Aflições eu contei isso. Assisti a conferência do Zé Américo em outra pessoa, e é exatamente assim. Quer dizer, enquanto ele estava falando, eu acreditei em tudo que ele estava dizendo. Acreditei em tudo que ele estava dizendo, absorvi a situação, fazer as reações da plateia, tudo tudo virou uma espécie de filme, como se fosse um filme na minha cabeça. E, aos poucos, aquilo se concentrou de tal modo que eu podia descrever. Quer dizer, foi isso que se passou, foi isso que eu ouvi. Mas, agora que eu sei o que eu ouvi, eu posso comparar com o que eu sabia antes. Mas, não antes, porque se eu ficasse na mesma hora que você está falando, eu já fico criticando. Ah, isso é besteira. Ué, então eu ia fazer uma crítica superficial. Então, primeiro eu me deixei impregnado, aquilo foi realmente um besteirol. Besteirol memorável. Era tudo besteiro do começo até o fim. Mas, eu digo, se eu não me impregno da experiência do besteirol, como é que eu vou criticá-lo depois? Está certo? Quer dizer, para você criticar o besteirol, você precisa deixar que ele te imbecilize um pouco também. Não é isso? Não tenha medo, isso passa. Depois você vomita tudo. Então, quando eu tentei descrever o que se passou, eu vi que foi uma experiência hipnótica. Ele não estava expondo uma filosofia, ele estava hipnotizando a plateia. Para fazer, aceitar coisas que eram absolutamente inaceitáveis, por exemplo, historicamente. Quando ele tentava, por exemplo, fazer de Epicuro, uma vítima da maledicência coletiva. Quando, na verdade, sabe que os maledicentes eram eles? Por quê? Porque eu tinha lido algumas outras coisas. Eu sei o que Epicuro fez ou deixou de fazer. E também, vamos dizer, quando ele tentava puxar a plateia para fazer uma espécie de... evocação do que seria o Jardim de Epicuro. Quer dizer, como nós somos pura matéria, estamos nos decompondo e vamos morrer daqui a pouco. Então, a gente se apega apenas às ideias agradáveis do passado e só lembramos aquilo. E ele tentava mostrar aquilo alguma coisa maravilhosa. Mas, quando eu tentava fazer isso, eu só ficava deprimido, deprimido, deprimido. Eu falei, mas como? Esse negócio não me alegra de maneira alguma. E não acredito que isso possa alegrar alguém. Mas, vamos dizer, se eu não tentasse absorver o que ele disse e não tentasse revivenciar a coisa, como ele falou, eu não perceberia a incongruência existencial da coisa. Eu perceberia, talvez, a incongruência lógica. Mas, vai ser a coisa mais besta que você pode fazer perante um discurso, é criticar suas incongruências lógicas. Porque um discurso que é logicamente incongruente, ele pode corresponder à realidade. Ou porque a realidade que ele está descrevendo em si mesmo a comporta contradições. Está certo? Ou porque o sujeito, através dessas contradições, ele está expressando, de maneira canhestra e errada, alguma coisa que é real. Então, ficar procurando incongruência lógica é besteira. Mas, existe a incongruência existencial, incongruência ontológica. Aquela coisa que é impossível. Está entendo? Então, Não é possível que um sujeito sabendo, vamos dizer, é fisicamente impossível, um sujeito sabendo que ele vai morrer e virar um nada, ele se apegar às suas recordações do passado, sempre do passado, e ficar feliz com isso. Por quê? Porque ele não está vendo o passado, ele está vendo o presente. E ele está caminhando para a morte. Então, eu falo, como que as minhas recordações do passado podem me defender do sentimento da morte? Elas não podem fazer isso. Não há uma incongruência lógica. Lógica mesmo não é. Mas há uma incongruência existencial. Quer dizer, isso que o Epicuro fazia fazer para alegrar as pessoas, a mim só me deprime. E acho que deprimi os outros também. Então, aquela felicidade Epicuro, ela só existe no nível do discurso. Ela não existe como experiência real. Porque se você tenta vivenciar aquela experiência, ela falha, ela não acontece. Você está entendendo? É, por exemplo, sei lá. Chega um sujeito gay para mim e diz que o Luiz Mota é uma pessoa muito desejável. Daí, eu vou vender o peixe pelo preço que eu comprei. Eu vou tentar imaginar. Então, eu tento imaginar o Luiz Mota pelado, etc, etc, e ver se eu sinto alguma coisa. Eu digo, não vai funcionar. Você está entendendo? Não vai funcionar. Então, daí eu digo, espera aí. Não é possível que você tenha vivenciado isso do jeito que você diz. Deve ter sido alguma coisa diferente. Você fala Luiz Mota, mas você pensava outra coisa. Entendeu? Pode ser. Ou então, você modificava a imagem dele. Entendeu? Então, o experimento interior de René Descartes. O experimento da dúvida metódica. Eu li aquilo, deixei impregnar. Falei, bom, deve ser isso mesmo. Vamos fazer. Só que na hora que você tenta fazer, não acontece. Está entendendo? Quer dizer, Descartes assegura que o que ele está expondo ali nas meditações de filosofia primeira não é uma teoria, mas o relato de uma experiência. Só que na hora que você tenta imaginar as coisas como ele diz que imaginou, não vai, e não vai, e não vai, e não vai, e não vai. Aparece outra coisa. Quanto mais eu tento colocar tudo em dúvida, mais aparecem coisas nas quais eu acredito. E não é só no meu pensamento que eu acredito. Por exemplo, eu acredito piamente que eu estou no lugar em que eu estou. E quando eu começo a pensar, vamos dizer, penso logo existo, bom, aí tem uma frase, tem um transcurso. Desde o penso até o existo, o seu eu continua o mesmo. Então não é o pensamento que confirma o eu, é o eu que confirma o pensamento. Por que eu digo isso? Porque eu tentei fazer e foi assim. Está entendendo? Agora, se eu ficasse lendo Descartes e criticando, ah, está errado, está errado, não ia chegar nada. Então você tem que absorver a coisa, deixar-se impregnar e daí revivencia. E vocês vão ver como isso funciona. É um negócio incrível. Então quando eu leio um negócio e depois eu digo, olha, não é assim, não pode ser assim, é porque eu refiz a coisa. Não vai dar. O negócio do Kant, quando ele diz, nós não vemos as coisas em si, nós vemos apenas os seus fenômenos. Eu digo, bom, vou tentar. Não tem um único fenômeno que apareça apenas como fenômeno. Nenhum. Não dá para ser... Não tem uma coisa, uma única coisa que compareça dentro de você só na sua aparência fenomênica. Nenhuma única coisa. Você tenta imaginar que seria um pinico. Você não pode dizer, um pinico é uma mera aparência fenomênica. E como é que eu sei? Eu tentei. Eu li o Kant e acreditei. Falei, bom, então, não é assim. Como é que é? Também não sei, mas eu sei que assim não é. O negócio do David Hume, quando ele fala das bolas, que uma bola bate na outra bola. Ele diz, então, eu vi apenas dois movimentos sucessivos. Eu não vi nenhuma causa. Ele diz, ah, é, Zé Mané. E onde terminou o primeiro movimento e onde começou o segundo? Você não viu isso. O que você viu foi um movimento único, que depois você decompôs mentalmente. Esta foi a experiência real. Eu vi uma sequência única. Eu não posso parar o movimento da primeira bola e começar o da segunda. Porque é uma fração infinitesimal. Eu não posso captar isso com os meus olhos. Então, quando ele diz, nós juntamos dois movimentos e criamos em cima dela a ideia de causa, eu falo, não, 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 é o contrário. Você capta um movimento único e você o decompõe mentalmente em dois. Por que é que eu sei? Porque eu fiz. E por que é que eu fiz? Porque eu li. E levei aquilo a sério e falei, eu vou tentar fazer. É assim que você tem que ler os livros de filosofia. Como experimentos cognitivos. Profundos e sérios. Para isso, você tem que dar ao autor a credibilidade que ele merece. Você vê, David Hume estava completamente errado nisso, mas ele não era nem um charlatão. Você leu aqueles ensaios do David Hume, a história da Inglaterra. Ele era uma maravilhosa. Mas nesse ponto, desculpa, hein. Isso aí não vai dar. Agora, e se o cara estiver com treta? É de bom. Daí a incongruência aparecerá de maneira mais esplendorosa ainda. Quando Nietzsche escreve aquele negócio, por que sou tão inteligente? Você acaba dizendo, não, você não é tão inteligente assim. Ou quando Hobbes tenta reduzir tudo, todos os impulsos humanos, vamos dizer, agressividade e medo. Não dá para você fazer isso. A famosa guerra de todos contra todos. Olha, vamos dizer assim, quantas vezes eu tentei, por mim mesmo, dominar o restante da humanidade? Falei, essa ideia jamais me ocorreu. E dominar todas as pessoas do meu mim? Falei, também nunca pensei nisso. Nenhum único instante. E se eu não pensei, por que eu devo ser um pouco que os outros pensaram? De vez em quando você pode tentar dominar uma pessoa. Por exemplo, se ele quer bater em você, se é para você bater em mim, eu prefiro o contrário. Prefiro que eu bato em você. Às vezes dá, às vezes não dá. Quando era moleque, brigava muito tudo aí. Bom, às vezes você bate, às vezes você apanha. Eu sei que é preferível, antes de bater no que apanhar. Tem gente que acha o contrário. Está certo? Mas, se o sujeito quer te dominar, você tenta dominar ele. Mas é só aquele sujeito. Ou seja, essa ideia de que todo mundo quer dominar todo mundo, isso nunca aconteceu. Agora, se nunca aconteceu, por que eu vou supor que algum dia, antigamente, aconteceu para todos? Antigamente era todo mundo assim. Cada um era o Adolf Hitler potencial. Nem Adolf Hitler tentou dominar todo mundo. Quando ele falava com o Stalin, ficava bonzinho, né? Então, e Stalin? Stalin era o melhor psicólogo, porque quando perguntaram para Stalin, o que é que move as pessoas? Ele falou o medo. Então, quem encara a pálida? Você, em primeiro lugar, você está morrendo de medo, e por isso mesmo que você fica espionando todo mundo, tentando controlar os caras. Porque você se meteu numa situação onde, de fato, todo mundo querendo acabar com você. Então, aí você tem que dominá-los para que eles não acabem com você. Você fala, bom, mas esta não é a situação humana em geral. Ou você acha que o garoto lá no bercinho fala, papai e mamãe quer acabar comigo, eu tenho que dominar eles. Não é possível isso. Então, essa psicologia do Hobbes está 100% errada. Agora, quando você faz experiência de profundidade, depois você começa lendo as análises críticas que outros fizeram a respeito, aquilo tudo se preenche de sentido para você. E fica muito mais fácil de você entender. Agora, se você tenta jogar com a coisa só no nível das ideias, dos conceitos, etc, etc, isso é masturbação mental. Então, não discuta com o autor antes de você ter certeza de que você o leu. Agora, você não vai querer ler o sujeito e impedir que ele te influencie. Falar isso aí não dá, Zé Mané. Como é que você vai... Se você quer você influenciar, então escreva você o livro e manda ele ler, pô. Se foi ele que escreveu, é ele que vai te influenciar. Não tem escapatória. Agora, depois você pode vomitar tudo e você sai limpo e sai mais forte do que antes. Por quê? Você adquiriu contra veneno. Obrigado. Obrigado.